Eu retorno ser assombrado por todas aquelas almas Que não me deixavam dormir Eu fecho os olhos, mas sinto a presença De a mulher cá dentro de mim Eu lembro das promessas, do fluxo de sangue De a apostasia da minha fé O oceano confiou Seu saboroso venha A minha inocência na escuridão Grito a minha alma Está caindo o precipício Não posso me segurar Vejo todas as lembranças De uma luz serem queimadas Nesse fogo do meu Brasil De uma luz serem queimadas E de uma luz serem queimadas E de uma luz serem queimadas E de uma luz serem queimadas Eu retorno ser assombrado por todas aquelas almas Que não me deixavam dormir Eu fecho os olhos, mas sinto a presença De a mulher cá dentro de mim E de uma luz serem queimadas 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 Todas me dançadas Te roubaro sem quem mandas Neste formando meu prazer